Meu nome é Pedro de Figueiredo e eu tenho um projeto chamado MEMO, que tem como propósito promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre o próprio comportamento com ele mesmo, com o outro, numa relação direta e com a sociedade de uma maneira geral. A gente faz isso de três formas, a gente tem três formas de atuação diante desse propósito. A primeira delas é com os grupos presenciais de homens, que são encontros presenciais quinzenais para debater questões diversas sobre suas masculinidades. A gente também oferece alguns serviços, tanto para o mundo corporativo, quanto para organizações de uma maneira geral e também para as pessoas físicas que estão interessadas em fazer esses serviços e oficinas e coisas assim. E produção de conteúdo, que a gente tem o podcast como o nosso principal pilar de produção de conteúdo. Então é mais ou menos isso, de forma resumida, que eu falo que é o mesmo. Em abril de 2017, eu comecei um primeiro trabalho com homens, que surgiu a partir de uma demanda que eu tinha, uma necessidade que eu estava sentindo, de estar mais perto de homens e ter conversas diferentes daquelas que eu tinha com outros homens. Então, basicamente, conversar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento, sobre questões relacionadas à masculinidade. Desde então, eu venho promovendo esses encontros e daí surgiu um movimento chamado Brotherhood, onde nós desenhamos experiências para os homens para trabalhar o autoconhecimento, para que os homens possam se reconhecer de um outro lugar e entender como é que eles podem evoluir como seres humanos melhores. Então, a gente faz encontros em São Paulo, temos o grupo Florianópolis e desenhamos experiências para levar empresas, incorporações, palestras, para trazer um pouco mais de expansão de consciência sobre essa questão da masculinidade. O meu trabalho com masculinidades, o D, masculinidades, é um trabalho teórico-político. Produzo textos, participo de algumas mesas, mas basicamente o que eu tenho tentado fazer é pensar e construir algum tipo de pensamento, textos, uma reflexão sobre o tema. E, obviamente, tentar intervir de alguma maneira com essa produção no debate público. Bom, eu sou facilitador em processos de aprendizagem há muitos anos e trabalho com o universo predominantemente masculino dentro de empresas, de organizações e universidades. Estou retomando agora, esse ano, um trabalho que foi começado em 2016 chamado Círculo de Homens, onde a gente vai oferecer uma jornada de sete encontros para provocar novas reflexões, novas memórias sobre a masculinidade, que vai ser coroada com o último encontro abraçado pelo universo feminino, com as parceiras, as amigas desses homens, para a gente poder fechar essa jornada de modo mais integrado. Música 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 Música